Trinta e um minutos, a gente fala que abre hoje a Mostra Internacional de Instrumentos Medievais de Tortura em Timbó. Moisés Stucker chega ao vivo com a gente, conta mais sobre essa exposição. Moisés, tem coisas da nossa história que são importantes de lembrar, para que nunca mais voltem a acontecer, né? Exatamente, viu Marta? Você tirou as palavras da minha boca para nunca mais voltar a acontecer, né? A gente lembra de algumas histórias, de alguns instrumentos. Na verdade, estamos aqui no Museu do Imigrante, na cidade de Timbó. O Adriano vai começar a mostrar as imagens dessa exposição que eu te diria, assim, chocante. Se eu pudesse resumir em uma palavra, é uma exposição bastante chocante, né? Porque a Mostra faz parte, inclusive, do calendário especial de aniversário dos 20 anos aqui do Museu do Imigrante. Uma exposição que segue até o dia 2 de julho, durante o horário de funcionamento do museu, de terça a domingo, das 8h30 da manhã até as 11h30 e da 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde. Olha só, tem muitos instrumentos que eram utilizados ali, né? Para torturar pessoas durante alguns períodos aqui da nossa história. E se a gente entrar em detalhes, a gente fica até arrepiado aqui dentro. Como, por exemplo, aqui o Adriano vai mostrar essa cadeira aqui. Você pode ver, né? A cadeira inquisitória. Olha só que instrumento, vamos dizer assim, macabro, de tortura, onde as pessoas eram colocadas aqui para serem interrogadas. E aí, só do cidadão ver uma cadeira dessa cheia de pregos, praticamente enferrujados, você já pensa o que se passava na cabeça de uma pessoa quando precisava sentar numa cadeira dessa, né? Então, exposição realmente com instrumentos que marcam a história. Foi trazida aqui da Itália para o Brasil pelo historiador, jornalista, escritor e defensor também dos direitos humanos, o seu Franco Gentili. A exposição reúne cerca de 35 instrumentos de tortura utilizados principalmente também pela Inquisição Europeia durante a Idade Média, né? Só para a gente recordar aí o que foi a Inquisição, um movimento político, religioso, que aconteceu entre os séculos XII e XIII na Europa e aqui na América. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja e condenar as teorias contrárias aos dogmas do cristianismo, né? Olha só, para quem quiser conhecer essa exposição, principalmente grupos e turmas escolares, devem agendar previamente por meio do telefone e WhatsApp 47 3380 7632 ou então pelo e-mail museudoimigrante.com.br. Olha só, essa aqui, por exemplo, uma mesa de evisseração, então é até meio complicado da gente contar essa história aqui para todos, mas a pessoa era colocada aqui e as vísceras eram expostas, então são instrumentos de tortura que realmente, eu acho que essa exposição aqui, viu, Marta, e o pessoal que está assistindo a gente em casa, muita gente pode criticar, muita gente pode não achar legal, mas justamente serve para aquilo que você disse no começo dessa entrada ao vivo, serve para chocar realmente, para mostrar para a gente como é que era a história de antigamente, deixa o Adriano continuar mostrando as imagens aqui, o que as pessoas passaram e para a gente relembrar o quanto não foi legal e o quanto não vale a pena a tortura na nossa sociedade, no nosso país, no nosso mundo, porque a gente fica aqui dentro, você imagina aqui, por exemplo, uma pessoa ser colocada aqui dentro e aqui dentro várias espadas, como o Adriano vai mostrar, e aí eles fecham, eles fecham aqui e a pessoa fica se machucando nas espadas ali dentro, então imagina só o drama e a tortura que uma pessoa passava nesses instrumentos, tem também essa roda aqui, uma roda onde a pessoa era amarrada nessa roda aqui, e aí a roda ia girando, a pessoa toda amarrada, e aqui embaixo ou espinhos, ou pregos, ou então fogo, aqui está a ilustração, olha só Adriano, não sei se você consegue mostrar a ilustração ali, de como que a pessoa era colocada, então ficava se machucando, ficava disserando a pessoa, então com certeza uma exposição assim, eu estou realmente chocado, né Marta, porque a gente espera ver uma coisa, são coisas que a gente vê realmente mais em filmes, em histórias, em livros, e aí esses instrumentos aqui colocados na nossa frente, a gente fica imaginando como é que era na época, como é que o pessoal era torturado, esse aqui também, esse garrote chama muita atenção, que a pessoa era amarrada, sentada aqui com o pescoço, e aí esse prego vinha e perfurava o pescoço da pessoa, são cenas que a gente nem imagina, eu estou aqui chocado realmente, de mostrar isso aqui para vocês, mas vale a pena para a gente realmente ver que tortura, não é o melhor caminho, e não vale a pena a gente seguir com essa linha, e as pessoas também incentivar esse tipo de prática, que graças a Deus não existe mais, volto com você aí no estúdio. Que bom, Moisés, que hoje todos esses instrumentos estão dentro de um museu, páginas lamentáveis da nossa história, mas que são importantes, importantíssimos serem lembradas. Bom trabalho para vocês aí no museu, que a preservação seja importante para essa conscientização, bom trabalho, Moisés. Hora de falar do tempo, hoje,